Ué? Essa é a live com o doutor Gabriel Azine que hoje mora em Londres, pessoal. Nós combinamos de falar agora de manhã, horário do Brasil, né? Sobre fitoterapia. Só o meu tio aí, Nicolau Krug, emérito cirurgião do aparelho digestivo, já tá o primeiro aí na fila. Muito obrigado, tio. Prazer te ver aí. E aí eu tô aguardando o doutor Gabriel Azine, ó o Fabiano. Ó o Fabiano, tamo aí, tamo juntando o Azine, o Gabriel Azine, que vai conversar conosco lá na terra. Professor Azine, e aí, meu querido amigo? Tamo bem? Ainda mais espero que vocês estejam me vendo, tudo bem? Tranquilo. Que bacana, uma alegria te ver aí, tudo bem? Tudo bem, prazer imenso, tá conversando com o professor André Cruel aí aqui. Queria aproveitar que tá vivo aqui pra agradecer a aula, incrível, módulo incrível que você deu sobre quadril pro meu curso. O pessoal adorou. Tem um aluno aqui em casa, que eu vou mostrar aqui, ó. Tá cozinhando pra mim aqui, ó. É um aluno aqui que adorou as suas aulas, falou que a didática é incrível. Então, muito obrigado. Eu vou entrar aqui também no YouTube, o pessoal do Instagram já tá presente, já deixa as perguntas hoje aí pra gente sobre fitoterápicos pra dor. E estamos ao vivo agora também no YouTube, Facebook e Instagram, meu e do doutor André Cruel, pra gente falar hoje sobre fitoterápicos utilizados pra dor, pra tose, que é um problema que a maior parte dos brasileiros vai ter. Então, passou de 50 anos, tem alguma coisa que vai estar sempre dolorida. Então, nada mais importante que uma medicina natural pra gente aliviar essas dores sem se encher de medicamentos com efeitos colaterais, né? Muito obrigado pelo convite aí, ou pelo convite meu. Não sei se eu que convidei, você que convidou, que a gente tá sempre trabalhando junto. A gente tá sempre interagindo, né? E aí a gente acabou tendo essa ideia de falar um pouco sobre fitoterápicos, né? Existem vários fitoterápicos que podem ser utilizados pra quem tem dois articulares, porque a gente tem que lembrar que a articulação é um sistema complexo, né? Tem a sinóvia, tem a cartilagem, tem células lá dentro da cartilagem, tem células do nosso sistema imune, macrófagos, entre os macrófagos, tem o macrófago tipo 1, macrófago tipo 2, sendo o tipo 1 mais inflamatório, que aumenta a inflamação, começa a doer mais a articulação, tem o macrófago que, dependendo daquele ambiente, de acordo com o ambiente articular, a gente pode transformar o macrófago tipo 1, que é inflamatório, doer, aumenta a dor, aumenta o inchaço na articulação, num macrófago tipo 2. Então, macrófago é uma cena de defesa. Então, a gente transformando ele num macrófago tipo 2, a gente com certeza vai trabalhar mais na regeneração, na cicatrização da nossa articulação, na melhora da cartilagem articular. Então, muito importante a gente dar todas as condições pra nossa articulação, pra ela se recuperar. E uma das condições mais importantes que a gente pode dar é a nutrição, porque a nutrição que a gente tem vitaminas, minerais, tudo que as nossas células vão precisar pra fazer as reações pra se recuperar, que vai começar a produzir mais cartilagem e realmente tem um resultado muito bom. Então, hoje aqui, nessa live com o doutor André Cruel, que tá entrando já já aqui no YouTube, a gente vai falar principalmente de alguns fitoterápicos que a gente usa na medicina regenerativa. E eu quero falar um parêntese aqui, como eu conheci o doutor André Cruel, ele, quando eu fui fazer um módulo de medicina regenerativa lá com o doutor Fábio Lana, professor Fábio Lana, eu fui ver sobre células-tronco em 2018 e ele era da turma de 2018, né? 2017, agora eu não lembro. 2018, né? Então, 2018, ele era da turma de 2018, tá de volta aqui no YouTube, e eu conheci ele lá. A gente saiu pra jantar depois do curso, batemos um papo e vi que era um cara diferenciado, muito estudado, já com formações no exterior. Então, eu fiquei muito feliz de conhecer ele, porque a gente tem que sempre tentar interagir com pessoas que estão acima da gente. Então, eu tentei sugar bastante informação dele, que sabe muito mais que eu, e por isso que a gente tá fazendo essa live pra falar um pouco de suplementos que a gente usa e fitoterápicos que a gente usa. E ele me falou sobre a fisetina. Já tem experiência com a fisetina, professor? Não, não, quero saber de você. Conta pra mim aí todas as novidades, como é que é? Então, a fisetina é um senolítico, né? É um senolítico que mata as células senescentes. E pro pessoal que vai falar, pô, esses caras não falam no grego aí, não falam na linguagem do... Nossa! Célula senescente, lembra esse sênio, né? De envelhecida. Então, a célula senescente é aquela nossa célula envelhecida. A gente tem bilhões de células no nosso corpo e algumas vão ficando envelhecidas e não são células que funcionam bem, não consegue produzir proteínas, não consegue fazer a função, por exemplo, mas com uma hemácia, que é a célula do sangue envelhecida, não consegue transportar oxigênio, caiu de novo no YouTube, não consegue transportar oxigênio para todas as partes do corpo. Então, os suplementos senolíticos são suplementos que matam essas células senescentes, diminuindo assim a inflamação no organismo. Então, essas células senescentes, envelhecidas, ficam se acumulando lá como se fosse um lixo e tinham que ser degradado e não se multiplicam, não se renovam. Então, elas ficam inflamando o nosso organismo. E quanto mais células senescente, mais inflamada a gente está, mais chance de ter doenças degenerativas, não só da articulação, que a artrose é uma degenerativa da articulação, mas como, por exemplo, as degenerativas do cérebro, as demências de Alzheimer, quem conhece alguém com Alzheimer, é muito comum esse tipo de demência, você começa a perder a memória, a capacidade de fazer as coisas sozinho, começa a perder a capacidade de se vestir, de escovar o dente sozinho. Então, a gente sabe que a demência é algo bem complicado. E a célula senescente é justamente que diminui e os estudos estão mostrando que a ticetina é potente para diminuir a célula senescente. A equipe do doutor Johnny Howard, na Statman Clinic, lá nos Estados Unidos, pegou um paciente de 82 anos que tinha 28% de células envelhecidas no corpo e depois de 45 dias de ficitina, apenas 45 dias desse suplemento, que pode ser encontrado no Brasil, ela diminui de 28% para 3% de células senescente. Então, é incrível. É incrível. Você já tem usado na sua prática clínica? Tenho usado sim, a gente tem aqui, consegue encontrar na Europa, diretamente na Amazon já vende. E no Brasil, eu estou prescrevendo meus pacientes que eu atendo online. Eu compro na farmácia Floravita, do meu amigo Diego, que é uma farmácia lá de Floripa, caiu de novo no YouTube. É uma farmácia lá de Florianópolis, que a gente utiliza a ficitina, que é uma ficitina de alta concentração, com 150 miligramas, não, desculpa, de 100 miligramas de ficitina, que já é bastante para você tomar todos os dias para acabar com as células senescentes. Então, não é só para a atrose. Eu estou tomando para mim mesmo, eu tenho desgaste na cartilagem, mas não tomo pela atrose. Tomo para evitar doenças inflamatórias, ele é um antioxidante, diminui o risco de várias doenças regenerativas e a gente, a preocupação nossa, independente da religião, é a gente, não a gente morrer, né? Que eu acredito que a maioria das pessoas não tem esse medo de morrer, mas de ficar em válido, de ficar em uma cama, de ficar dependente. Então, se a gente puder envelhecer com saúde e sempre ficar velho, né? É a melhor coisa que pode acontecer. Me conta, eu sei que você vai falar de vários, já falou de um fitoterápico muito importante, uma inovação, mas eu queria saber de ti o seguinte, como é que está essa tua nova prática clínica? Onde é que você, em que parte do mundo você está, Gabriel? Como é que é? Começou um consultório novo? Me conta aí. Então, eu comecei o consultório novo na segunda-feira passada, né? Na verdade, dois, né? Eu estou trabalhando em Milão, na Itália, na Waze by E6 Fundation, o professor Alberto Gober, ele me chamou para fazer parte da equipe científica, né? Eu não sou médico lá, eu não posso fazer infiltração, então eu ajudo ele nos procedimentos, a gente está fazendo muito aspirado de medula óssea lá, intraóssea, ele aspira da medula óssea e aplica em joelhos, lesões de ateto, jogadores de futebol, o futebol para regenerar a articulação e estou com o meu consultório aqui em Londres, na London Bridge, que é um consultório na clínica Messina, onde a gente faz todo esse tratamento regenerativo, suplementação, caiu de novo no YouTube, suplementação, faço infiltrações de ácido ultrassom que a gente usa aqui, ácido hialurônico, a gente usa o PRP sem problema nenhum, que no Brasil, para a gente utilizar o plasma rico em plaquetas, isso, o plasma rico em plaquetas, a gente pega o nosso próprio sangue, centrifuga, bota na centrífuga que roda 3.500 rotações por minuto, muito rápido, e isso faz separar as células do sangue, então separa as hemácias de outras células do sangue, como por exemplo, as plaquetas, que são células sem núcleo, os macrófagos, e a gente utiliza esse concentrado de plaquetas para recuperação, e eu sei que o doutor André Curio tem muita experiência nisso na medicina regenerativa, e ele faz não, abertamente, ele faz para pacientes selecionados em estudos científicos, principalmente, eu acho, em Campinas, o plasma rico em plaquetas, e eu queria que você falasse da sua experiência com o plasma rico em plaquetas em estudos no Brasil. Eu acho que a experiência é muito positiva, porque é uma, na verdade, os próprios dentistas, né, já fazem isso há mais de cinco anos, nós estamos tentando sensibilizar o Conselho Federal de Medicina, já conseguimos uma pesquisa dentro do próprio site do Conselho para poder, enfim, tornar isso uma prática regular, né, do ortopedista, do reumatologista, do médico brasileiro, enfim, né, e a gente vê que os casos, assim, de artrose, é bem como diz a evidência da literatura mundial, os pacientes realmente melhoram, né, e é uma alternativa às pessoas que estão tentando antecipar a prótese. Então, quem tem artrose de joelho e já está cansado e não vê mais solução com os tratos? O conselho, para quem não sabe, o doutor André Cruyff faz parte do Conselho de Medicina, né, de Rio Grande do Sul e está trabalhando para mostrar as evidências científicas da medicina regenerativa, do plasma rico em plaquetas, principalmente, que o objetivo é a gente melhorar, melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. A alegria de médico, ao contrário de outros profissionais que às vezes pensam muito só em satisfação financeira, satisfação financeira, então a alegria nossa é realmente ver o resultado do paciente. Então, muitas vezes a gente atende pacientes que não podem pagar, né, a gente trabalha de graça praticamente, às vezes até gasta do nosso bolso para tratar e quando a gente vê um resultado, a gente fica muito feliz. O professor Fábio Landa, lá em Campinas, eu encaminhei um paciente que não tinha muitas condições financeiras, ele está tratando com a medicina regenerativa, encaixou o paciente no estudo científico e está tratando na medicina regenerativa, o paciente já me mandou uma mensagem maravilhada, que melhorou 95% a atroz e os tratamentos regenerativos que ele está fazendo lá no orto regente. Deixa eu só te pedir de novo, ela pediu aqui, ó, que a Zilma Lucena também não entendia o nome do remédio, não entendia o nome da substância. Diz de novo o que que você... A substância que eu falei que eu estou utilizando muito é a fisetina. A fisetina, fisetina, F-I-S-E-T-I-N-A, fisetina. A fisetina é uma substância que a gente tem em frutas comuns e verduras comuns que a gente utiliza, por exemplo, o morango tem fisetina, o caqui tem bastante fisetina, o aipo, o pepino tem fisetina, a cebola tem fisetina, só que como suplemento ela é concentrada 95% de fisetina e concentrando a fisetina a gente consegue estimular a regeneração, destruir essas células envelhecidas, limpar o nosso organismo de células velhas. Então eu compro na... ou passo para os meus pacientes na Floravita, uma farmácia de manipulação em Santa Catarina, farmaciafloravita.com.br, para quem quiser saber, não ganho nada com isso, não precisa falar que eu indiquei, nem nada, eu não ganho nada com isso realmente, eu só pedi para o dono para importar essa substância para eu poder usar com meus pacientes, então ele importou dos Estados Unidos para poder utilizar com meus pacientes, na dose 100mg por dia, tá certo? Então tem melhorado bastante, então fale com o seu médico se ele não conhece a fisetina, fale com o seu médico se você pode utilizar a fisetina, se não tem nenhum efeito colateral nunca, utilize nenhum suplemento, nenhum medicamento ou suplemento sem o seu médico saber, porque ele pode interagir com uma medicação. Então muitas vezes o suplemento que você toma, por exemplo, um suplemento que parece... que não faz mal a ninguém, que é a cúrcuma, pode diminuir a metabolização, por exemplo, dos cumarínicos, que são anticoagulantes, e evitar a coagulação do seu sangue. Você tem um sangramento, um AVC, porque você toma um anticoagulante e associou com a cúrcuma, que parece só uma substância natural, mas também pode atrapalhar a sua absorção de alguns nutrientes. Isso eu tinha citado ali na chamada, o pessoal tem que ter atenção, porque ou bem o fitoterápico ele vai funcionar, tem um efeito, e para cada efeito vai ter um efeito adverso, pessoal. Então vocês têm que ter noção de, por exemplo, isso que o doutor Azine falou, da cúrcuma. Você quer falar um pouquinho mais da cúrcuma para nós? Eu vi que você fez outros vídeos a respeito. Está tudo lá no canal do doutor Azine, vocês vão ver toda a riqueza de coisas que ele coloca lá, em especial sobre a cúrcuma. E conta mais um pouquinho para nós sobre a cúrcuma. Vamos lá, Azine. Então a cúrcuma hoje, eu fiz um exercício aqui pela manhã, dei uma corrida, andei de bicicleta, depois de caminhar com a esposa. Eu vi, você foi no Victoria Park, não? É, fui lá no Victoria Park, dei uma corrida. Eu vi, eu vi. Muito legal, muito legal. E começou a nevar, não começou a nevar do nada. E o pessoal na rua, nevando, eu achei que todo mundo ia para casa. O pessoal saiu mais ainda, encheu mais ainda a rua. Então a cúrcuma, primeiro eu quero falar, para deixar bem claro, caiu no YouTube, quem não pode utilizar a cúrcuma? Então a gente já falou de quem toma anticoagulantes, que não pode utilizar a cúrcuma. Quem está grávida, porque a cúrcuma, alguns estudos mostram que ela pode fortalecer a contração uterina. E mulheres grávidas, com um bebezinho no útero, podem ter uma contração involuntária antes do momento do bebê nascer. Então imagina, se o bebê está ali, tem a contração que meio que expulsa o bebê. E se é uma contração muito forte, o que pode ser potencializado pela cúrcuma, ele pode causar até um abortamento, a saída do bebê antes do tempo. Então mulheres grávidas também não utilizar, inclusive mulheres grávidas, não utilizar nenhum suplemento, nenhum suplemento sem o conhecimento do seu médico. Imagina se você usa um suplemento que prejudica o seu bebê. Olha que problema gravíssimo. A gente sabe que a mãe quer dar tudo bebê. Muitas vezes toma um suplemento achando que vai ajudar e piora. Não tem dúvida. Bom, então você falou da acetina e falou agora também da curco. Você chegou a fazer um vídeo, te explica, de como é que faz em casa? Como é que é? Isso, eu fiz aqui em Londres. Eu fiz aqui em Londres, que é um vídeo completo, se você quer fazer em casa. Por quê, André? Eu sou preguiçoso. Eu confesso que eu não gosto muito de fazer muita coisa. Pois é, eu iria comprar, tu entende? Eu também, mas por que que eu fiz? Vou te explicar. Por que que eu acho importante fazer? E eu tô temperando aqui. A esposa tá fazendo uma comida indiana, um frango aqui. Curry. É maçala com cúrcuma. Maçala sem o curry, mas com cúrcuma também. Tem gramaçala e outras coisas. E por que que eu faço ela em casa? Por quê? Porque a maioria das cúrcumas, pra aumentar o volume e eles venderem mais caro, eles botam algumas farinhas. Então, eles podem botar farinha de trigo ou farinha, o fubá, que é mais amarelo, né? Pra não perder a cor amarelada. Outra coisa, tem um corante de amarelo que a Índia bota, que é cancerígeno, que é proibido em alguns países da Europa, Estados Unidos, também usa. Então, tem intoxicações de mercúrio, porque tem algumas plantações na Índia que eles usam agrotóxicos com mercúrio, que intoxicam a cúrcuma. E tem vários estudos mostrando a intoxicação de crianças, até com o consumo de açafrão na Índia. Então, é uma coisa que a gente não sabe a qualidade. O que que eu faço? Se você faz em casa, você sabe que, primeiro, você plantou ou pegou de algum vizinho que plantou, que é muito fácil crescer. Ela cresce que nem uma praga, ela cresce loucamente se você plantar na sua casa. Então, você sabe que você plantou, que não tem, primeiro, não tem agrotóxico. Segundo, você não vai botar farinha nela, nem fubá. Terceiro, não tem corante. E quarto, ninguém processou pra tirar a substância ativa da cúrcuma, que é a curcumina. Então, existe a indústria dos suplementos, que extrai a curcumina da cúrcuma, do açafrão, pra usar como suplemento. E o restante, eles não vão jogar fora. Eles vão te vender como cúrcuma amarelinho, que tem um gostinho de cúrcuma, mas é bem pobre na substância ativa, na substância benéfica. Então, se você faz em casa, você sabe que vai ter cúrcuma e não é pra aquecer no forno. Tem que ser a temperatura bem baixa, que é só pra secar a cúrcuma. Se você aquece, você também destrói a curcumina. Então, botar no forno a 60 graus. No Brasil, meu forno do Brasil não tem 60 graus. Começa em 100. Então, o macete é botar a colher de pau na porta e deixar a porta entreaberta ali, pra não aquecer muito. O brasileiro dá jeito em tudo, dá jeito em tudo. Nosso querido amigo, doutor Lucas Leite Ribeiro, qual a porcentagem ideal de curcuminoide? O doutor Lucas Leite, ele prometeu pra mim que ia gravar outras lives comigo, ele gravou uma live ano passado, mas ele é o cara mais difícil de falar. Eu acho que eu não conheço, eu sei que o André trabalha muito, eu trabalho muito, mas eu não conheço nenhum médico que trabalhe tanto. Ele é presidente de um monte de coisas, inclusive na nossa associação de medicina regenerativa, ele é presidente de um monte de coisas de quadril, ele faz cirurgia até duas horas da manhã de quadril, contas e um monte de coisas. E aí, o que a gente faz? Como a gente tem muito trabalho também, a gente faz live domingo de manhã. Então, nós de curcuminoide. A primeira coisa que a gente tem que ter cuidado com curcuminoide é a concentração, porque você consegue comprar como suplemento uma 10% de curcuminoide até uma 95% de curcuminoide. Eu utilizo uma da Doctors First, que tem 95% de curcuminoide, mas se você comprar algumas farmácias de manipulação, eles podem estar usando uma de 10, que com certeza é um terço do preço, um quinto do preço. Então, tem que ter cuidado com isso. E os artigos mostram uma concentração de estudos de 500 miligramas por dia, até 215 miligramas por dia, até 1.500, até 7.000 miligramas por dia. Então, a variação é grande, mas parece que a partir de 500 miligramas por dia já tem um resultado muito legal e seguro também, né? Não tem dúvida. Me conta, eu, um fitoterápico que eu uso bastante para quem tem artrose, é a Boswellia Serrata. Qual é a tua experiência com a Boswellia? Tu gosta, tu não gosta? Conta aí a tua experiência e, enfim, conta aí para nós. Eu já usei muito no passado, não tenho usado, sinceramente, não tenho usado muito a Boswellia Serrata, que também é um anti-inflamatório famoso, né? Um dos suplementos para dor mais vendidos do mundo, que é um americano, chama-se Osteobiflex, é baseado no extrato padronizado de Boswellia Serrata e é muito efetivo. Então, eu utilizei muito a Boswellia Serrata, mas por problemas de não saber a concentração, a qualidade, caiu de novo aqui no YouTube. Não saber qual é a concentração que a gente está trabalhando, eu não tenho usado muito a Boswellia. Eu prefiro usar alguns que a gente tenha um controle maior, como a curcumina, que a gente tem um controle, a fisetina, que você vê o laudo. E uma dica para os médicos, a gente sabe que tem muitos médicos acompanhando a gente aqui, é pedir para a sua farmácia de manipulação o laudo. Por quê? Todo suplemento, matéria-prima que a sua farmácia de manipulação utiliza, por lei, ela tem um laudo. O fornecedor manda um laudo. Então, é só você pedir esse laudo, ele tem que ter, porque se a Anvisa bate na farmácia, ela vai pedir, cadê o laudo desse suplemento aqui? Então, ele tem um laudo. Então, nada mais justo que você pedir. Se você está prescrevendo aquela farmácia, o seu paciente utiliza aquela farmácia, você pede para ele te mandar o laudo e ver se é um suplemento de qualidade. Senão, o seu paciente vai estar gastando dinheiro e a gente vê muito isso, gastando dinheiro com suplementos ineficazes e de baixa qualidade. Então, é muito importante a gente procurar suplementos. Quero te perguntar a tua experiência. Bom, enfim, eu tenho mais um monte de perguntas aqui, mas eu vou te fazer pelo menos mais duas. Arpagó, fitoprocúmes. Tu já usou há algum tempo? Porque a gente vê que a indústria farmacêutica gosta muito desse aí, né? Que é também um fitoterápico, pessoal. E eu quero saber da tua experiência, se tu já usou, se tu não usa mais, como é que é? Perfeito. Então, para o pessoal do Face aqui do YouTube, ele está perguntando sobre o arpagófido procúmbes. Então, o arpagófido procúmbes, para quem não conhece, provavelmente conhece como o nome leigo dele, né? Que é a garra do diabo. Então, muita gente conhece como garra do diabo. Na Itália, eu falei em arpagófido procúmbes, o pessoal falou que eu não conhecia. Ele fala, é garra do diabo, é garra do diabo. Sim, conheço. Então, no mundo todo é conhecido como garra do diabo, que é a planta arpagófido procúmbes, que tem um efeito anti-inflamatório muito interessante. Então, já tem estudos em artrose, mostrando que realmente tem benefício, melhora dos sintomas, melhora de dor, melhora de rigidez articular e é um suplemento muito utilizado. Existe, como o doutor André Cruel falou, algumas indústrias farmacêuticas que já fazem há anos o arpagófido procúmbes, que eu não vou falar o nome aqui, porque é muito mais caro que você manipular. Então, caiu de novo no YouTube. É muito mais caro que você manipular, mas com certeza é uma substância muito interessante. Se você tem dores articulares, se você tem gastrite, muito cuidado, porque ele aumenta a acidez estomacal, atrasa o esvaziamento gástrico, então pode ser que piore a sua gastrite, ou se você tem uma úlcera também, que é uma ferida no estômago, também pode piorar. Então, muito cuidado com pacientes com problemas de estômago. E ele pode aumentar a produção de bile também. Se alguém tiver cálculo biliar, não deve usar. E também pode causar uma aceleração. Muito importante. Outro problema aqui, vou ver se ele já consegue entrar aqui no YouTube, vai falar. Ainda não? Que ele falou agora aqui no Instagram, que ele pode aumentar a produção e a força da vesícula. E se você tem um cálculo, por exemplo, uma pedra na sua vesícula. A vesícula é um órgão, uma bolsinha que fica embaixo do fígado, que guarda a bile. A bile é utilizada para você absorver, principalmente, as gorduras. Então, os sais biliares são importantes para absorver a gordura. Então, se você toma o apagófito, ele contrai e aumenta a produção de bile, que pode levar a obstrução no cálculo e te levar para uma mesa de cirurgia, né, professor? Aí fica complicado. Vamos puxar mais um aqui. Vamos esperar mais uma pergunta que eu já falo para vocês aqui no YouTube. A Arnica Montana, conta aí, você já usou, não usou, gosta, não gosta? Como é que é? A Arnica, muito interessante, ele perguntou sobre a Arnica Montana. Então, a Arnica Montana é um anti-inflamatório muito comum também. Nos cremes anti-inflamatórios, a gente encontra, né, tem aquele cheiro forte. Então, eu não sei se o Gelói exatamente tem a Arnica Montana, mas tem vários anti-inflamatórios que tem e você vai na rua, a pessoa sabe que você está tomando aquele anti-inflamatório para dor, para aliviar a inflamação, e é muito interessante. Eu atendi no Brasil ainda um paciente que falou, doutor, eu estou melhorando muito com o uso da Arnica Montana. Eu vou passar uma receita para você passar para os seus pacientes. Eu pego a Arnica, que é uma erva, né, é uma erva que pode encontrar até na rua, e eu deixo ela cinco dias na cachaça. E depois eu tomo essa cachaça uma dose por dia. Uma dose por dia. E olha, maravilha. Eu falei, que beleza, vou passar essa receita para todo mundo, a cachaça com a Arnica. Todos os males desaparecem. Melhora tudo. Melhora até a depressão. Melhora tudo. A mulher, se a mulher estiver enchendo o saco, ou o marido estiver enchendo o saco, você relaxa também. Tudo certo. Inclusive, tem vários estudos sobre isso que você falou, sobre pomadas ou cremes de Arnica, na mão, e a gente já tem até soluções injetáveis, né, entre as articuladas. Sim, tem o... Na Alemanha, se eu não me engano, é na Alemanha, que a gente tem o Traumel, o Zil, que são substâncias com Arnica montana injetável, associado a outros fitoterápicos, né, e o pessoal da regenerativa tem muita experiência que a gente pode fazer intra-articular também, utilizar esses fitoterápicos intra-articular para aliviar as dores articulares. Eu queria que você dê uma... A gente está chegando já nos 40 minutos, está dando tempo aqui. uma mensagem para o pessoal aqui, que eu já vou traduzir a mensagem para o Facebook, lembrar do canal da Artrose, que é o canal que mais cresce de ortopedia no Brasil. O pessoal vai entrar lá para acompanhar o doutor André Cruz, que é o médico que faz mais live no Brasil, não só de ortopedia, é o médico que faz mais live no Brasil. Deixou o nosso amigo Otávio Médico que está aí também no chinelo, deixou no chinelo. É uma alegria, primeiro eu quero falar da minha alegria de estar aqui contigo, eu tenho mais algumas perguntas para fazer para ti e assim, eu quero saber até quando você vai ficar na Inglaterra? Você se mudou de vez? Como é que é? Então ele perguntou até quando que eu vou ficar aqui na Inglaterra e eu vou te falar, eu estou que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar e vou vendo o que vai acontecendo, porque eu sou funcionário público, eu sou perito do Estado de Santa Catarina e eu trabalho há 10 anos já como perito do Estado, da Polícia Científica e eu estou de licença, eu consegui uma licença, a gente pode ter direito a uma licença de vencimento de dois anos que pode ser prorrogada por mais dois anos e eu quis tirar esses quatro anos para eu ter uma experiência diferente, aprender mais, visitar serviços pelo mundo, trabalhar, trabalhar também para pagar as contas que a gente não... o YouTube não está... o pessoal não está curtindo, não está curtindo, o YouTube não está pagando as contas, o pessoal não está curtindo, está vendo a live aí, não está curtindo, é complicado, então eu tenho que compartilhar também, então a gente tem que trabalhar para pagar as contas e eu estou pensando em ficar um tempo aqui na Europa com o professor Alberto Gobi, que eu estou publicando muitos artigos, a gente publicou um livro agora junto com o professor Faglana, Lucas Fonseca, o doutor Alberto Gobi, o doutor Inácio Dado, também da Argentina, é um médico muito bom da Argentina, sabe muito, também está na Itália, agora é médico na Itália, a gente publicou um capítulo no livro do Johnny Howard sobre semiologia do joelho, exame físico do joelho e um artigo também no livro de bioortopedia da Espanha do professor Alberto Gobi, então muitos artigos científicos ele publica, o professor Alberto Gobi ele é muito parecido com o professor Faglana, então é um cara que acorda lendo artigo, dorme pensando em artigo, é aquele orcavólico científico, então é muito legal trabalhar com pessoas assim que não deixam você descansar, quando você relaxa um pouquinho ele fala, faz isso, faz aquilo, então é uma coisa incrível mesmo e queria aproveitar para agradecer essa oportunidade de estar no seu canal, no seu Instagram, a gente tem que fazer um vídeo novo no canal da artrose lá quando, sem problema de YouTube, mas vai ser um prazer imenso a gente participar do canal da artrose. Eu comprometo a fazer essa de fitoterápico de novo só para o teu canal e eu quero dizer uma coisa, doutor Gabriel Azine fez aonde? Fazer um convite e fazer algumas aulas sobre dor no quadril, né Azine? Isso. Que está no curso dele, está no teu curso, né? Tu montasse um curso sobre dor. Com certeza, então o doutor André Cruel fez uma aula, um módulo, três aulas completíssimas sobre artrose, o que que é, quais são as causas de dor no quadril, se a dor é no quadril ou não é, porque algumas dores podem ser da coluna e podem dar dor no quadril, quais são as principais causas diretamente quando o problema é no quadril, né? A artrose, que é a principal causa, com certeza, as bursites, tendinites, ele fez uma aula falando quais são as opções de tratamento não cirúrgico pra você não ficar com medo, ah, tem que operar, tem uma artrose, tem que operar, tem milhares de tratamentos não operatórios e o doutor André Cruel deu uma aula completíssima sobre isso, ele falou também quando você precisa fazer uma prótese e tem muitos pacientes que vão no médico, já indicam a prótese, ficam, ah, o médico nem me examinou, já quer que eu faça uma prótese, que não é o caso do doutor André Cruel, que já fez mais de duas mil próteses aí de quadril, mas é muito bem indicada, ele tem um arsenal de tratamento não operatório também enorme, então se você tem dor no quadril ou em qualquer articulação, procura o doutor André Cruel, consiga o Instagram dele, vai na clínica dele, porque ele vai poder te ajudar no Brasil e eu vejo como uma extensão do meu tratamento, que eu encaminho muitos pacientes meus para o Brasil, no Brasil, para o doutor André Cruel, porque eu não posso fazer procedimento no Brasil, porque eu não estou no Brasil e ele faz esses procedimentos, então se você também não quer operar, pode procurar o doutor André Cruel, se você precisa operar em prótese, ele já tem mais de 2 mil, ele está fazendo o olho fechado, ele bota uma venda assim e vai operando o olho fechado e troca, ele troca a sua prótese, ele bota a prótese com o olho fechado em você. Uma alegria. Só dá o teu endereço aí em Londres, porque eu acho que ela não apareceu aqui, a Célia, a Célia e outros me perguntaram onde é que você estava atendendo em Londres. Eu estou atendendo aqui em Londres numa clínica que se chama Messina Clinic, lá na London Bridge, na rua Lovat Lane Street, 910, que é uma ruazinha pequena que dá na London Bridge, muito legal, é na Messina Clinic, no meu Instagram tem o contato da Messina Clinic, se você quiser marcar a consulta e eu atendo praticamente três vezes por semana lá, 15 dias no mês, depois eu vou para Milão, fico 15 dias em Milão também, mas vai ser um prazer se você está aqui em Londres, vai ser um prazer de conversar aqui, eu já estou conhecendo muitos amigos aqui, muitos brasileiros estão em Londres, estão me procurando lá e é um prazer imenso, estou fazendo amigos aí na nossa profissão muito boa, que a gente conversa, a gente tem tempo para conversar, a gente conhece gente de todo tipo, de toda nacionalidade, de todo tipo de profissão, teve um paciente que eu atendi ontem que já me chamou para fazer Airsoft, que é aqueles jogos como se fosse de guerra, com armas de brinquedo, que é muito interessante, que eu gosto muito, então a gente vai conhecendo muita gente interessante, então eu queria agradecer o convite, e você ter aceitado o meu convite, obrigado a todos que ficaram conosco, comigo no YouTube, no Facebook, eu vou finalizar o YouTube e o Facebook e depois a gente finaliza no Instagram, um pouquinho com o doutor André Cruel para finalizar aqui no Instagram, está com você aí, professor? Bom, eu estou com uma alegria, muito obrigado pelo convite para o teu curso, muito obrigado por dispor sempre do teu conhecimento para o público geral, quem ainda não assina, não se inscreveu no canal lá do doutor Azine, que tem mais de 1 milhão e 500 mil pessoas, por favor, vai lá, vai ver o quanto tem de conteúdo bacana, e olha, meu querido, logo faremos outra, vamos marcar. Com certeza, com certeza, prazer imenso, prazer imenso. Pessoal, um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.